Música Bom, Geni, a gente estava observando o trabalho de ontem, né? O Rodrigão se movimentou bem, parece que tudo bem com ele, da mesma forma o Guga fica essa situação envolvendo o Jutson, né? Vai ter condição? O que já foi passado para ti sobre a situação dele? Não, nós vamos ter a confirmação do Rodrigo e do Guga no trabalho de hoje. Onde eles foram liberados, trabalharam apenas a primeira parte, para não forçar demais. Se apresentaram relativamente bem e vão para o último trabalho. Se eles fizerem bem o último trabalho, aí sim podem ir para o jogo. O Jutson ontem não foi liberado para nada, né? Muito provavelmente, talvez hoje não treine, se não trabalhar hoje, aí sim vai ficar fora. Ficando fora, a gente vai escolher uma possibilidade diferente de formação. Matheus Barbosa seria essa a opção, Geninho. E te pergunto também sobre a questão da continuidade do time, né? Porque sempre o técnico gosta de dar continuidade no trabalho, a base é mantida, mas sempre tem um ou outro jogador que você não está podendo repetir. É, mas se você conseguir repetir a base, se você conseguir repetir 80% do time, já é muito bom. Eu acho que isso, se tudo correr bem, se nós não tivermos problema com o Rodrigo, não tivermos problema com o Guga, a gente vai poder fazer. Claro que numa sequência muito forte que a gente está vindo aí, isso vai ser uma coisa natural de acontecer, você começar a perder jogador por lesão pequena, não coisa muito grave, mas que com o jogo muito seguido, há quatro, três, quatro dias um no outro, fica praticamente inviável a recuperação. Estamos aí já com uma turma pendurada em termos de cartão, isso daqui a pouco vai começar a mexer no time. Então você tem que estar com o grupo todo preparado, preparado para que quem entre possa manter a mesma produtividade daquele que vinha jogando e o time continue em uma boa performance. Falar um pouco do Júlio, o que é o Havaí com o Júlio? Isso é um cara que dá muita proteção às águas também, ele arrisca do lado de fora da área muitas vezes. O que é o Havaí com o Júlio? O Júlio tem uma característica muito boa de marcação, é um jogador que marca muito bem, fazendo aquilo que a gente chama muito popularmente de para-brisa, ele marca dos dois lados, facilita muito quem joga do lado dele para sair, para jogar. Sem o Júlio, você fica talvez um pouco menos protegido, mas de repente ganha até na saída de bola. Porque os outros que vão jogar dentro da característica que nós temos, quem poderia ter uma característica bastante parecida com a do Júlio, isso é o Luan, que está fora. Tanto o Matheus, o Pedro, o Moritz, quem for jogar ali, tem uma característica de marcação, mas uma característica de saída. Então você ganha, ganha bastante nessa saída de bola. Talvez jogando dentro de casa seja um fator que você pode aproveitar. Sobre essa questão, então, até vendo ontem, você utilizou o Matheus na vaga do Júlio, nesse trabalho, mas você acaba de citar também que tem a situação, pode pintar um Pedro, pode pintar um Moritz, caso o Júlio não seja liberado, é o Matheus que vai ou de repente você pode pensar em, de repente, colocar o Pedro ali atrás e deixar o Moritz no time? É, a possibilidade existe. Entre esses três jogadores, jogadores. O Matheus, o Pedro e o Moritz. Muito provavelmente o Matheus jogue. A dúvida ficaria entre o Pedro e o Moritz. Quem iria compor do lado dele, isso no caso de eu não ter o Júlio. Se eu tiver o Júlio, isso não fica mais fácil você compor. A dúvida continua do mesmo jeito, né? Ficaria Pedro e o Moritz. A dúvida e jogaria o Júlio no lugar do Matheus. Mas vamos aguardar, vamos aguardar a movimentação de hoje para que eu possa depois sentar com o departamento médico, com o departamento físico e conversar com os jogadores. Eu acho que pesa muito o jogador. O jogador talvez seja o maior reverencial. Se ele chega para você e fala, não, eu estou pronto e eu vou jogar, ele praticamente se escala. Então, vamos aguardar o final do treinamento para a gente poder definir. Só aproveitando esse gancho do Matheus, você estava vendo o trabalho de ontem, e me chamou muita atenção a atuação do Matheus Barbosa. Tanto quando você utilizou ele no time de cima, no primeiro tempo, e no segundo, bastante também quando ele estava no time reserva. Movimentação, enfiada de bola, virada de jogo também. E até observei que você estava elogiando também a atuação do Matheus Barbosa no treino de ontem. Me chamou muito a atenção dele. E aproveito para perguntar se hoje, né, o Matheus, do jeito que está indo, ele briga por posição hoje com o Pedro ou com o Judson? Não, o Matheus tem a facilidade de jogar ali nas duas funções. Ele pode usar de um lado ou de outro. Tem menos pegada do que o Judson. Tem uma saída melhor que o Judson. E tem uma mobilidade igual a dos meias. Quando ele sai para o jogo, ele sai bem. Um jogador que tem uma saída de bola muito boa. E está vivendo um bom momento. Então é um jogador que está brigando por uma posição. Está brigando por aquilo que ele vem apresentando nos treinamentos. Já teve oportunidade de entrar num jogo. De repente vai ter oportunidade de começar um. E aí vamos ver a produtividade dele dentro do jogo. Porque às vezes a produtividade no jogo é diferente do treinamento. E o que vale para um jogador ser mantido é a produção dele que ele apresenta dentro do jogo. Espero que o Matheus, se for escolhido para jogar, tenha a mesma produtividade que ele está tendo nos treinamentos, num jogo que seria muito bom para ele e para o time. Geninho, esse jogo é aquele típico que precisa ter atenção para não ser surpreendido. O Crisciúma ainda não venceu no campeonato. Mas é uma equipe que o Havaí conhece bem. E você também, porque já enfrentou o Crisciúma em outras oportunidades. O que dá para falar desse adversário do Havaí e onde ter cuidado? Não, tem que ter todo cuidado. Esse é o jogo perigoso. Esse é o jogo que o torcedor, a pessoa que está fora do meio, acha que você já ganhou. Porque ele olha a tabela, um está lá em cima, o outro está lá embaixo, quem está lá em cima tem que ganhar. E no futebol não é assim. Não é assim mesmo. Esse é o jogo que você tem que ter mais respeito, esse é o jogo que você tem que entrar mais focado, esse é o jogo que você tem que entrar com mais cuidado para não ser surpreendido. Porque o adversário vem, vem numa situação incômoda, o adversário vem tentando sair dessa situação. Tem um treinador muito motivador, conheço bem o Mazola, é meu amigo, é um cara que entende de futebol, acostumado a essa Série B, motiva o todo time do Mazola, é um time pegador, é um time que vem para a briga. O Criciúma tem uma rivalidade regional muito acesa, muito grande com os times de Florianópolis. É um jogo que tem muitos predicados que nos fazem ter muito cuidado, muito cuidado com esse jogo. Acho que não vai ser um jogo fácil não, acho que vai ser um jogo bastante difícil. No seu comando, Havaí tem seis jogos, quatro vitórias, dois empates. O que é esse Havaí do Genin, que não sabe o que é perder no campeonato? Não, o Havaí que se achou, achou de uma maneira que eu passei de jogar, mudamos praticamente radicalmente a maneira que esse time vinha jogando, e até de uma maneira surpreendente, o time encaixou, encaixou muito rápido, está se dando muito bem nessa maneira de jogar, os jogadores estão se sentindo bem jogando assim, passaram a produzir melhor. Eu espero que continue, claro que a partir do momento que o campeonato vai rodando, todo mundo vai estudando, daqui a pouco as portas vão começar a se fechar, você já não vai ter tanta facilidade. E aí você vai ter que começar a achar soluções. Mas, por enquanto, eu estou muito contente com o que esse grupo vem apresentando. E espero que continue. Eu acho que temos condições ainda de acertar algumas coisas, melhorar em algumas coisas, dentro daquilo que nós estamos fazendo. Acho que nós podemos evoluir até melhor do que nós estamos evoluindo até agora. E isso nos dá esperança de continuar conseguindo bom resultado. Você imaginava que o time encaixasse tão rápido assim? Não, eu não esperava que encaixasse assim. Se eu tivesse tanto que eu cheguei aqui, eu falei, se eu não me engano, eu acho umas quatro rodadas. Nós estamos fazendo seis, sem perder, e com quatro vitórias no meio desse caminho. Então, acho que encaixou muito mais rápido do que eu imaginava. É que não é uma maneira difícil de jogar. Eu acho que o futebol é uma coisa simples, você não pode complicar o futebol. E a maneira como nós estamos jogando não é uma maneira difícil do jogador entender, não é uma maneira difícil do jogador encaixar. Você vai procurando priorizar as características dos jogadores que você tem, dando para ele liberdade, dele fazer aquilo que ele gosta. Então, uma coisa somada à outra vai fazendo com que as coisas aconteçam. E aqui aconteceram de uma maneira um pouco mais rápida do que o que normalmente acontece. O Gênero, olhando os números do campeonato, a gente vê o Havaí liderando o quesito de finalizações corretas. Mas, ao mesmo tempo, também lidera o quesito finalizações erradas. Mas acho que, independente disso, o mais importante é que o time está finalizando, que era um problema que o time estava encontrando no início da temporada. Eu acho que o importante é o quesito finalização, primeiro. Nós somos o time que mais finaliza dentro do campeonato. Estamos acertando um percentual até que bom. E o nosso percentual de chute errado também é alto. Se você melhorar o percentual do chute errado para chute certo, você vai ter um ganho muito grande. O importante é que isso mostra que o time está chegando no gol adversário. Que o time está jogando em cima do adversário. Não é um time que está jogando atrás. E esses números, eles vêm de jogos dentro e fora. Então, está demonstrando um Havaí que, quando sai de casa, sai pensando em vencer. Não é um time que joga atrás. É um time que, mesmo na casa do adversário, vai para cima do adversário e vai tentando buscar o resultado. Então, a gente está trabalhando, vocês que estão aqui no dia a dia da semana. Essa semana foi uma semana um pouco mais complicada, que nós tivemos o plantio de dois campos, praticamente o campo principal. Nós já tivemos que poupar a semana passada e continuamos poupando essa semana, na troca da grama de inverno. O nosso campo 1, que era aquele que te dá uma condição melhor de você fazer trabalho técnico e tático, também começou a ser cuidado essa semana, porque você não pode perder o tempo. Se você perde o tempo, essa grama depois não germina, você tem que aproveitar o frio, cheio de umas frescuras que tem aí para a grama crescer. Então, nós tivemos, realmente, muita dificuldade de intensificar o trabalho. Mas, sempre que podemos, a gente fica intensificando. Vocês que estão aqui no dia a dia, vejam, a gente trabalha demais essa parte ofensiva, trabalha demais essa parte de fundamento, de cruzamento, de chute a gol, de conclusão, de aproximação. Isso está se refletindo no jogo. Eu acho que o futebol é isso. É trabalho, muito trabalho, muita repetição, para que você possa ter uma produção boa no jogo. A gente acredita até que o Guga e o Rodrigão vão para o jogo, até pelo treinamento de ontem, os dois participaram, mas você disse que até tem que esperar o treinamento de hoje. A gente fica imaginando quem poderiam ser os substitutos caso eles não tenham condições de jogo. Para o ataque, no lugar do Rodrigão, seria o Getúlio, ou talvez o Beltran também podia ser uma opção. E na direita, a gente tem observado que você tem utilizado o Lourenço. Você está utilizando esse atleta um pouco mais na ala direita. Como que ele tem evoluído nesse quesito, nessa função, talvez nem tão nova para ele que ele já fez, mas pelo lado esquerdo? Não, as coisas mais ou menos são definidas assim. Se não jogar o Guga, vai jogar o Lourenço. Não tem segredo. Se vocês virem o Guga sair do treino ou com algum problema, quem joga é o Lourenço. E devo começar, se não jogar o Rodrigão por uma característica mais perto de um de o outro e começar o jogo com o Beltran. Então, não tenho por que ficar contando história, não tenho por que ficar inventando. Se não puder, o Rodrigo inicia o Beltran. Se não puder, o Guga inicia o Lourenço. Ok. Fechou. Obrigado, professor. Muito obrigado. 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 O que é isso?